O consumidor deverá reajustar suas contas mais uma vez, pois a Petrobras anunciou no começo deste mês um aumento de 4% no gás de cozinha. E conforme a Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, o novo valor deve variar entre 2 a 4 reais a mais dependendo da região e a marca escolhida. Aqui no Estado, as revendedoras já esperam a nova tabela de preços. Outras informações você acompanha a qualquer momento. Até mais!